Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre carrapato. Se você já fez de tudo para acabar com eles e não consegue, provavelmente é porque tem alguma informação que você ainda não saiba. Então, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu separei as seis principais características que você precisa saber sobre ele. Número 1. Carrapato é vetor. Ou seja, o seu pet vai servir apenas como hospedeiro. O carrapato vai subir, se alimentar, e quando ele estiver satisfeito, vai descer. Então, fique atento, porque muitas vezes você pode encontrar feridas e picadas, mas não o próprio carrapato, porque ele já desceu. Número 2. Carrapato fica no ambiente. Então, tome cuidado quando você for levar o seu baby para passear em praças ou parques que tem um alto fluxo de pets. Ali, provavelmente, é um local contaminado. E se você mora em apartamento ou em casa que não tem grama e não entende como o seu baby fica com o carrapato, é justamente nesses momentos. Número 3. É importante tratar o ambiente. Preste atenção neste tópico. Ele é o principal erro que os donos cometem por falta de informação e muitas vezes acham que nenhum produto é eficaz. É importante você tratar não só o seu baby, mas também o local em que ele fica. E na hora da detetização, aplique um veneno que seja específico para carrapato. Muitas vezes, aqueles que são para inseto ou para baratas, não são o suficiente para acabar com a infestação. Número 4. Ciclo do carrapato. Na hora da detetização, faça 4 aplicações, uma por semana. Porque o carrapato, em sua fase inicial, ele tem uma carapaça muito forte e o veneno não consegue matar. Então é importante que você faça essas 4 aplicações para que você consiga atingir o carrapato em todas as fases adultas. Aí sim, você vai conseguir acabar com a infestação. Número 5. Doença do carrapato. Como a maioria já sabe, o carrapato pode transmitir uma doença. E não é necessário uma infestação para o seu baby pegar essa doença. Basta que um infectado morda ele. O principal sintoma é a tristeza. Para alguns, pode vir aliado vômitos, diarreias, entre outros. Mas fique atento. O importante é você levar o seu baby o quanto antes ao veterinário. Número 6. Não retire o carrapato. Se você notar que o seu baby está com o carrapato, é importante você não retirá-lo com as mãos. Porque pode acontecer de ficar alguma parte do parasita no corpo do seu pet, podendo causar infecções ou até mesmo problema de pele. Leve imediatamente ao médico veterinário e siga as orientações. Essas foram as principais características do carrapato. É claro que esse é um assunto muito complexo. Então acessa lá a minha fanpage no Facebook, Amanda Liglioli Simões, que você vai encontrar um pouco mais de informação. Não se esqueça de sempre consultar um médico veterinário. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar os principais produtos para combater ou para prevenir esse problema. E como funciona exatamente cada um. E se você gostou desse vídeo, se foi útil, compartilhe em suas redes sociais. Se surgiu alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Semana que vem eu volto com mais uma dica.